Hoje nos esportes Oferecimento lojas TAC e ferramentas de TUS Luciano Périco e Carlos Guimarães E aí, tudo bem? 5 horas 32 minutos Muito boa tarde, começando na Gaúcha Hoje nos esportes Boa tarde, Carlos Guimarães Boa tarde, Luciano Périco Boa tarde a todos Hoje nos esportes sob nova direção Temperatura em Porto Alegre 26 graus e 9 décimos E a partir de hoje Estaremos juntos nesse horário A partir de 5 e meia da tarde Com hoje nos esportes Muita informação no fim de tarde E contando com a participação da galera também, né? Exatamente, 5 e 32 e de imediato Os destaques iniciais do programa Que tem a parceria de lojas Está aqui, está aqui, está em casa Ferramentas de TUS na mão de quem faz E de imediato os destaques desta terça-feira Começamos no Olímpico Com o Grêmio Rodrigo Oliveira Está estabelecida a dúvida no Grêmio Para os jogos decisivos da semana Técnico Enderson Moreira Inicia o treino com Jean Deret e Alan Ruiz Juntos na equipe titular E Edinho no time reserva Há pouco, uma troca Edinho voltou para o time titular E Jean Deret foi para os reservas Dúvida estabelecida Estão treinadas as alternativas Para os jogos desta semana No Senna Inigma O Inter, os destaques do Colorado Com André Silva Bom, Carlos Guimarães E aqui no CT do Partigante Dia de treino em dois períodos Mas nenhum trabalho com bola Físico pela manhã E agora à tarde na academia Jogadores do Inter Aguardam também a definição Por parte da diretoria Do local do Clássico de Domingo Que vai apontar o novo campeão gaúcho Vamos ao Rio de Janeiro Copa do Mundo Está cada vez mais perto E o Brasil cada vez mais atrapalhado Alô Eduardo Gabardo E a FIFA apresentou hoje A música oficial da Copa Com Pitbull, Jennifer Lopes E Cláudia Leite Daqui a pouco vamos conferir este som Tour do Maracanã Chegou hoje ao número de 100 mil visitantes No estádio da final da Copa do Mundo E você confere ainda Na altitude Atlético Paranaense Pega o The Strongest Pela classificação As oitavas de final Da Libertadores Mourinho O Rabudo Está 2x0 para o Chelsea Chelsea vai passando E terminou já na outra partida Guimarães O Real Madrid Está classificado O Borussia Dortmund Foi bravo Venceu por 2x0 Mas a classificação Ficou com o Real Que venceu o primeiro jogo Por 3x0 E na Inglaterra Já está nos acréscimos 2x0 para o Chelsea Reverte o 3x1 Do jogo de ida na França Então está passando O Chelsea do Mourinho E lá o Real Madrid Tomou um susto Que susto Se acadelou Eu diria Tomou um sufocão Mas segurou 2x0 contra E vamos aguardar O final do jogo Lá na Inglaterra Celso Rotti Na alegria É apresentado Como novo comandante Do Coritiba E ainda o Fred Critica as torcidas Organizadas Do Fluminense São os destaques De abertura De hoje Nos esportes Para espumantes Garibaldi Vamos fazer um brinde Hoje Carlos Guimarães Seu dia a dia Com medalha de ouro Espumantes Garibaldi Mas se beber Beba com moderação Star Service Star Service Equipe especializada Serviços eficientes Acesse aí www.starservice-rs.com.br Vamos nessa então Tímido hoje Nos esportes Escalado com ele O mestre dos mestres Glademir Menezes Na mesa de áudio Nas gravações Marcos Vinícius Vezendonk E na central técnica Paulo Fernando Rodrigues Luiz Campos Por aqui também Junto com Douglas Weber Nosso fã em box Na produção Pedro Moreno Esse é o time do Hoje nos esportes É Hoje nos esportes Que Vai trazer muitas informações Na sequência Antes do intervalo Vamos aguardar Porque eu acho que Vai terminar o jogo Lá na Inglaterra É isso aí Chegando a 49 Do segundo tempo Chelsea 2 Paris Saint Germain Zero a pouco Paris Saint Germain Pressionou Conseguiu cavar um escanteio Tá lá o Sirigo Goleiro da equipe Do Paris Saint Germain Tá lá o goleirão Sirigo Atenção Cruzamento Escanteio pra área Peter Chex Palma Vai terminar Terminou Terminou Chelsea passa 2 a 0 No Paris Saint Germain Chelsea e Real Madrid Os primeiros semifinalistas Da UEFA Champions League Nossos canais de interatividade Guimarães vão repetir O WhatsApp Participa com a gente 95033848 95033848 No Twitter Arroba Futebol Da Gaúcha Futebol Da Gaúcha Arroba Luciano Perico Arroba CS Guimarães Participa com a gente Na volta do intervalo Tem a dupla Grenal E não sai daí Já voltamos Met Beatles aí Glademir